Fala galera, eu sou o Gustavo, estou trazendo para vocês mais um vídeo, dessa vez estamos aqui para mais um vídeo de react que vai ser muito brabo e dessa vez a gente vai estar reagindo aqui com vocês, o canal do Lolo Bolado. Nesse vídeo a gente vai estar reagindo aqui com vocês, alguém entrou aqui e quando voltamos retirar a câmera escondida, ficamos chocados com o que vimos. Vamos reagir esse vídeo em detalhes com vocês, espero que vocês gostem bastante, assista até o final em detalhes, vamos ver tudo certinho que apareceu durante esse vídeo, né? É um vídeo que já faz 7 meses atrás que foi postado, tem mais de 54 mil visualizações e mais de 7 mil likes. Então eu espero que vocês gostem bastante, não perca nada e bora começar o vídeo sem nenhuma enrolação aqui com vocês. Só lembrando um detalhe muito importante que eu esqueci, não esqueça de você deixar seu comentário, tá? Seu comentário é muito importante e você pode comentar qualquer coisa que eu vou estar lendo no comentário de todo mundo mesmo. Bora começar. Vídeo já está aberto aqui no computador, então bora dar o play. Ó, começou. Já começou o vídeo anteriormente. Foi até o outro vídeo que a gente já reagiu aqui no canal, tá? O Luan, o Brunão e o Diagão voltaram a assustador à casa das bonecas. O objetivo era deixar a câmera noturna lá. Tive uma ideia de fazer aqui nessa casa, só que vai depender totalmente do que a gente pode encontrar do que acontecer até o final desse vídeo. É, tem que ver o que... Aí, se não acontecer nada, eu vou comentar e vocês dão a opinião de vocês e se vocês acham que compensa. Fechar a câmera! Os meninos perceberam que tinha muita coisa diferente e remexida, então ficaram bem apreensivos. Tem cigarro aqui. Esses negócios não estão vendo a rexona, esse detox, não tinha. Não tinha isso aqui? Não tem, é uns dois reais que ainda tem daí. Tá mesmo. Axe. Caramba. Quer dizer que alguém vai ali, tá? Sem sombras de dúvidas. Mesmo assim, num ato de coragem, nossa trupe decidiu esconder a câmera em um ponto estratégico e ver no que ia dar. Será que deu bom, galera? Conta a dúvida nas criancinhas da favela. Logo em seguida, eles partiram para uma exploração em uma casa de engenho abandonada. Foi muito chocante ir até aquele local e ver que tudo estava largado e perdido no tempo. Nossa, ela deu uma bad, papo reto mesmo. Então, provavelmente, essa bengalinha, esse chapéu aqui, é desse senhor que faleceu em 78. Caramba, é 78. Mas então, chega o momento de pegar a camerazinha. Será que vai estar no mesmo lugar? Deixe o like e assiste até o final para descobrir. Será, galera? Será que a câmera vai estar lá? Ou vai ter já saído, né? É... É o seguinte, ó... Mano, não sei nem como explicar. Segura aqui que eu estou nervoso, velho. Ainda bem que não está sozinho, né? Ó, está o Lolo bolado, o Diegão, o Brunão. É, eu estou nervoso. Como sempre. Bom, galera, é o seguinte... O Luan ouviu algo do lado de fora. Uxi... Parece que tem hora de moto. Eu sei se você se jogou no mundo. Tá parecendo uma obra, alegria. Vamos na cronologia. E... Putz, velho. Aí? Caralho, puta. Passou uma pessoa ali. Passou um cara ali, ó. Passou um cara de choque. Ó, galera, é o seguinte, ó... Esse vídeo é o vídeo... Putz, velho. Não estou com as pessoas, não. A gente veio buscar a câmera... Não está nem pensando direito. O vídeo anterior que vocês viram foi... A gente deixando. Não. Não, foi o vídeo que nós gravou... Na casa, lá, outra. Enquanto a câmera estava aqui. É. Vamos lá. A gente deixou a câmera... O Brunão está mais atento, ó. A gente vai estar buscando ela agora. E antes disso, a gente gravou um outro vídeo. Ah, mano, você está para entender? A gente falou que a Gui gravou... Deu para entender. Quem assistiu a sequência do vídeo vai saber. Enquanto a câmera aqui, gravando. E a câmera vai estar aqui. Se Deus quiser. Tomara. Olha. Olha. Peidou, lambuzou. Vou levar uma câmera só. Então vamos ter que ser rapidão aqui. Bom, então, pessoal. Resumo é o seguinte. A gente deixou uma câmera noturna nessa casa aqui. Como falei no outro vídeo, que foi o vídeo anterior, foi o pico que a gente foi enquanto a câmera noturna estava aqui. Agora formulei certo. Agora formulei. Oi. A gente deixou uma câmera noturna aqui. E a gente está vindo aqui buscar. Preocupado, mano. Preocupado o quê? Não, está maluco. Se ela não estiver aqui, eu infarto, parça. Pô, mano, já passou por perto muitas vezes de perder essa câmera, né? Mano, vai... Olha a porta como está. Está diferente. A porta estava aparentemente diferente de como os deixamos. Aí, ó. Já é um sinal, tá? Um sinal ou não volta ali ou não entra. A gente deixou bem encostado, né? Eu encostei o sofá inteiro, filho. Ai, cara, e agora? Mas aí, a gente vai pra... Entra aqui. Não. O sofá tromenta em um. Não, o sofá está aqui. Não, e se a pessoa estiver lá dentro ainda? Não, vou buscar minha câmera, filho. Achamos que era uma viatura. Atrás de nós. Caramba. O que foi? Eu vou buscar minha câmera, tá maluco? Segurei, segurei, segurei. Dá pra empurrar, tá? Se empurrar, tipo, o sofá vai ir. Vai ser arrastado. Então daria pra empurrar aí. Aqui não dá pra ver a câmera daqui, né, mano? Ela tá no armarinho. É, tá virada pra lá. Ou entra pela outra porta, único jeito. Mas dá uma olhada por ali já. Vai ser um cheiro de pinga. Cheiro de pinga mesmo? Nossa, tá cheirando muito pinga. Nossa, tá cheirando muito pinga. Caralho, piada. Que cheiro de pinga do carão que tá aqui. E aí, quem vai ter coragem de ir lá? Vamos entrar, né? Mas aí, vai querer falar primeiro? Será que tem alguém aí? Dá um salve? É. Nossa. Salve. 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 Dá licença aqui. Ô, Diegão, toma cuidado. Cheiro de pinga, velho. Tá muito forte o cheiro de pinga. Cheiro de pinga, ó. Galera, tá muito cheiro de pinga. Mas é que alguém foi com alguma bebida ali, então. A câmera tá lá, Diegão? Tá lá? Ô, graças a Deus. Ó, não tava assim, ó. O quê? Isso aqui não tava assim, ó. Arrevirado. Percebi que aquela tábua estava em uma posição diferente de como... Como que para de dificultar o acesso, alguma coisa assim. Isso aí não tava assim. Tá com o pé, né? Tava encostado aqui, ó. Na parede, ó. Isso aí não tava assim. Tipo assim, ó. Né? É. Não tava assim. Isso não tava. Tenho total certeza. Vai ficar ligeiro, então. Porque esse cheiro de pinga, meu. É... Eles tão falando alto e dando as costas. Tem que tomar cuidado isso. Essa boneca aí sentada desse jeito na cama que é meio macabra. Que cachorro, Bruno? O quê? O quê? Corote não tá ali, não. Corote? Corote. Que tava lá. A pinga. Tá ali, não. Pega o câmbio de bombona. Cadê? Calma aí. Você acha que eu tô mentindo? Acho que eu tô mentindo. O corote não tá mais aqui. A porta tá aberta aqui, ó. A porta tá aberta, ó. Não tava assim mesmo, né? Vixi. Aparentemente acessaram a casa pelos fundos e pegaram o corote. Caramba. Eu tenho uma carta aqui embaixo. Não dá pra se esconder, né? É, então eu já nem filmou, né? Eu vou pegar a câmera pra manter o pé, então. Vamos. Nossa, ela ficou bem escondida, hein, mano. Não dá pra mim. 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 Mano, eu acho que não mudou nada, viado. Só que esse, esse... A câmera tá aqui, hein, ó. Ainda bem que a câmera tá. Só que esse cheiro de pinga... Eu acho que esse daqui, eu acho que alguém acessou aqui. Eu tenho certeza que alguém acessou aqui. Lógico, o corote não tá mais aqui. Tem coisa mentira lá. Faz a daí o quanto antes. Mentira, mano. Nossa, as fitas eram lá da cozinha, ó. Mas tava aqui na hora que a gente vê. Mas a primeira vez que a gente veio... Tem outro corote. Mano, também tá um cheiro de pinga muito forte, velho. A geladeira tá caída bem na frente da porta. Porque, pessoal, ali na cozinha tinha um corote, tá ligado? Ali na cozinha. E ele não tá mais ali. E tá um cheiro muito... Cachorro. Tá um cheiro muito forte de corote, mano. Será alguém que tá vindo aqui? Tá, tá vindo. Galera, é isso. Tchau. Tem algum cachorro... Ó, tem um cara lá, ó. Tem um cara ali, ó. Não conseguimos finalizar. Eu vi, pois, abriu um cara muito próximo de onde a gente estava. Caramba. Pegamos a câmera e metemos no pé. Metemos no pé. Metemos o pé. Exploração é algo muito perigoso. Nunca repita isso. No próximo vídeo, ó. Dá um spoilerzinha. Entrou uma pessoa lá, ó. Não perca. Não perca. E eles foram ali pegar essa câmera nessa casa ali. Vamos ver agora no próximo vídeo. Pelo spoilerzinho que deu no final, pelo jeito apareceu alguém ali na casa. Até mesmo porque tá tudo revirado, tá? Diferente do momento que eles deixaram a câmera lá e saíram da casa. Então vamos ver aí no próximo vídeo. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Lembra de você deixar seu comentário aqui embaixo que é muito importante, tá? Comente qualquer coisa. Emojo, elogio, sugestão de vídeo. Alguma coisa que você viu durante o vídeo aí. Pode comentar também, tá? E muito obrigado e até a próxima e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho